É, você viu aí que teremos dose dupla de Minas, né, amanhã no Feminino Minas e SESI Bauru, 9h30 no domingo, mesmo horário, Guarulhos e Minas, Superliga Masculina. Muito vôlei pra você ainda nesse fim de semana de Carnaval no Sport TV. E pro Sáquio Conte, abrindo os trabalhos no quarto sete. Douglas, Bruninho, Roque, largo sensacional, Luquinha foi buscar, Cachopa, Maurício Borges pro Bruninho, dele pro Lucão, não deu certo, Conte, Alain, Alain, encarou o bloqueio, Thales, Bruninho, Douglas, outra vez dá o bloqueio, Lopes, Cachopa pro Lopes, tocou nele, muro do Lucão, a zero pro Taubaté, o Lucão faz o ponto de bloqueio, volta na marra, né, rapaz? É o jeito do Lucão, né, o Lucão, eu lembro até hoje do ponto do Ouro Olímpico, parece que ele tava ganhando um jogo contra o último lugar da Superliga, sei lá, ganhando o Ouro Olímpico, foi aquilo, imagina num jogo como esse. É verdade, bem lembrado. Lucão sem emoções, tem desafio. Pra pedir logo no primeiro ponto é porque tá convicto, né, senão não vale a pena pedir. E o que, toque na rede, o Marcelo Mendes? Teve toque do Felipe Roque. Muito bem percebido pelo Marcelo Mendes. A vista em dia, o Marcelo Mendes. É, é o Facundo Conte mesmo quem vai pro saque. Aí o ponteiro argentino pro saque. Bancada do Conte, tá? Eles fez a recepção. Maurício Borges na pipe. Outro do Taubaté. Obrigado pra... Tá assistindo o jogo aqui com a gente. Tá ligadaça desde o começo do jogo. A Soninha, de Peron lá de Limeira. É, Soninha. Manda o Luquinha. Abração pra você, um beijo, viu, Soninha. Tá sempre ligada com a gente aqui, minha conterrânea lá de Limeira. Beijão, inclusive, pra minha terra. Tô com saudade de vocês. Tem muita gente que gosta de vôlei lá, no interior de São Paulo. Limeira não é diferente. Vem pro saque. O Felipe Roque. E pancada do Roque. Não volta mais. Ponto do Taubaté. É 2 a 1. Esse não tem o que fazer. É tentar salvar a alta pro meio da quadra, como se fosse defesa. Saque dá 5 pra 1, né? Paralelo ali. Bem provável. 12 pontos pro Felipe Roque. Vai pro saque aí, o posto do Taubaté. O Luquinha. Cachorpa lá na entrada pro Lopes. Defesa de obra do Borges. Ponta do time do Cruzeiro. 2 a 2. Uma sapatada do Lopes pra cima do Maurício Borges. Pra garantir o segundo ponto do Cruzeiro no 4-7. Já tô querendo 5-7, tá vendo? Vocês ficam aí querendo dormir? A gente não quer. A Ceci que tá bem aqui. Tá tirando uma onda com a gente. Falou, tamo junto. Ainda bem que ela mora em Cuiabá. Uma hora menos. Ei, rapaz. Quase furou a bola essa daí, o Zaque. Acontece com as melhores famílias, mas essa aí fugiu, hein? Essa aí parou quase lá na praia de Saquarema, que é em frente ao centro. E pro saque é o Douglas Souza. Pancada pra cima do Conte. Volta de graça. Borges! Maurício Borges, 4 a 2. Que saque espetacular da Douglas Souza. Agredindo muito o Taubaté no saque. Cruzeiro tentando amortecer, tentando... Marcelo Mendes várias vezes nos tempos pedindo, olha, não precisa botar na mão, mas temos que botar alta no meio da quadra. E realmente, o saque agressivo assim, passa a ser uma defesa. Você não tem que ter como objetivo botar o passear. O principal objetivo é botar a bola alta na sua quadra, pra poder pelo menos construir um ataque. Douglas, saca em cima do Lopes, vem cachupa, outra vez Lopes, toco nele, o Rodriguinho... Aliás, o Luquinha, né, sensacional, foi buscar. Bruninho, Douglas... Ataque de fundo, ponto do time do Taubaté de novo. Botou com agressividade monstruosa no ataque no quarto sete, time do Taubaté. E o Douglas Souza, arrebentando, né? Essa bola de fundo meio com o Bruno tá fluindo fácil. E pro saque outra vez o Douglas. Bancada, em cima do Conte de novo, cachupa. Bola de meio com o Otávio, foi o Douglas quem pegou. Bruninho, Douglas... Só dá a Douglas Souza. O homem tá impossível no quarto sete. Sensacional o Douglas Souza, achou espaço no bloqueio. Achou petróleo na quadra do Cruzeiro. 6 a 2. O Douglas Souza, achou petróleo na quadra do Caubaté de novo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos con agressividade buscar esa bola. Sacan bien, están sacando muito bem. Vamos a fecharnos y deixar la bola en un medio de la cuadra para poder rodar. É, tá aí mais uma vez o Marcelo Mendes, ó. Estão sacando muito bem. Fechar a quadra, esquecer um pouco das linhas, botar a bola alta no meio da quadra. É a maneira de tentar neutralizar, que aí pelo menos você tem o controle da bola para ter uma bola na ponta, uma bola na saída e lutar contra o bloqueio. Agora, botar a bola perfeita ali não tem jeito, não tem controle. A bola chega muito forte, muito rápido. E aí para o saque mais uma vez, Douglas Souza. Além de tudo, deu sorte o Douglas. Otávio, Lopes, bola no chão. Aliás, tem desvio no bloqueio, ponto do time do Cruzeiro. 6 a 3. Foi buscar ali sensacional também o Otávio. O bloqueio levantou lá para o Lopes. Desviou no Maurício Borges, ponto do time do Cruzeiro. E aí para o saque, Alain. 1,98m, 26 anos, pancada em cima do Tales. Bruninho. Maurício Borges, trocou nele. Muro azul formado pelo Otávio, pelo Cachopa. Ponto do Cruzeiro. E não é para você, ó. Subiu o Cachopa, rapaz. Encaixotando ali o Maurício Borges. Ele deu aquela olhadinha, hein? Aquela olhadinha e tal. Vamos ver. Se eu conheço bem o Bruno, vai repetir a bola para o Maurício Borges. Vai me dar aquela olhadinha de volta. Mas dessa vez, o Maurício Borges atacou para baixo. Foi a única que ele atacou para baixo. E a única que ele foi bloqueado. Vem para o saque, Alain. Talis, que pancada do Alain. Encosta o Cruzeiro. Três pontos seguidos do time Mineiro. 6 a 5. Portuada para o segundo Tales. E é isso aí, né? Não tem aquele ditado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É saque de um lado, saque do outro. O Cruzeiro tem essa característica também, essa cultura ao longo do tempo. De agredir muito os times com o saque. É isso que ele está tentando fazer para retornar para o jogo. E para o saque, mais uma vez, o Alain joga em cima do Tales. Bruninho. E o Piroc explora o bloqueio. Ponto do Tabaté. Para tirar o Alain do saque, 7 a 5. E é isso, o Felipe Roque utilizando a paralela. Explorando a mão de fora do Lopes. Variando os golpes, é importante. E para o saque, mais uma vez, Lucão. Luquinha, cachopa, na pipe. Ponte. Põe no chão de novo, 7 a 6. Algo me diz que vamos assim até o final do set. Algo te diz isso? É, algo me diz que ninguém vai abrir, não. E que seria maravilhoso, hein? Aí a gente vai ver quem é quem, quem está mais concentrado. Quem está mais equilibrado emocionalmente. Quem está mais preparado. E você que está em casa, já põe café para fazer aí. Já bota água para ferver. Já separa o pó de café. Está só começando o sabadão aí, 11h40 da noite de sexta-feira. Mas, ó, preparem-se que acho que hoje só vai, só acaba amanhã. Vai para o saque, Bruninho. Lopes. Alain, foi bloqueado. Aí tem toque na rede do Facundo. Conte, é ponto do Taubaté. 9 a 6. Só porque eu falei. Tocou, tocou muito pouco, né? Ele estava se equilibrando ali, mas realmente encostou na rede Facundo Conte. Deu azar o Conte nessa. Bruninho, bancada em cima do Lopes. Cachou para a bola de meio com o Otávio. Deu defesa do Conte. Ele que vem para o ataque. Explora bem demais o bloqueio. Facundo Conte vira essa para o Cruzeiro. 9 a 7. Precisou nem abrir para fazer a passada. Conseguiu essa cobertura. Um passinho para fora. Viu o bloqueio subindo. O Felipe Roque tirou os braços. Mas ele foi no Maurício Souza mesmo. E para o saque, Otávio. Maurício Borges. Bruninho. Bola de meio. Pancada no Maurício Souza. Contra o Taubaté. 10 a 7. Olha, de qualquer maneira, os dois preparadores físicos estão de parabéns, hein? Fábio Corrêa do Cruzeiro. Crack. Renato Bach do Taubaté. Outro crack também, preparador físico da Seleção Brasileira. Botar esses caras para jogar duas partidas assim, né? Duas rodadas. E eles estarem já há mais de duas horas nesse nível. Não é mole, não. Rancada do Isaac. Explora o bloqueio. Ponto do time do Taubaté. Aqui o Paulo Rosleiro. Vamos, Cruzeiro. Meu café já está pronto. A Duda, a iludida pelo Cruzeiro segunda hora. Porque ela não quer quinto sete. A gente quer, Duda. A gente quer que o jogo dure bastante. Quer jogaço assim. Petrônio Júnior, o Vander. A Carla, a gente que prepara. Mas é um remedinho para aguentar esse jogo até o final. Para dar uma segurada na pressão. Bruninho. Bola na saída para o Roque. Não é defesa do Cachopa. Bruninho. Douglas. Bola para fora. Ponta do Cruzeiro. Está trabalhando? Vai de novo todo mundo. Vai logo Cachopa reclamando a invasão. O Fernando Bruno. Olha só. Ele ficou com o pé do lado de cá. Mesmo que ele passe o corpo inteiro. A jogada estava do lado de lá. Ele não interferiu a jogada. Isso não é invasão. Você não estava na recuperação da bola. A recuperação da bola foi do outro lado. Está bom? Não vá. Qualquer coisa. Fernando. Vem cá. Eu já tinha avisado antes. E todo mundo veio reclamar. Quem leva o cartão amarelo é você. É que não é o capitão do time. A explicação dela foi perfeita. O Felipe Roque é gigantesco. Ele passou o corpo inteiro para o outro lado. Dá uma olhada. Como ele passa o corpo inteiro praticamente. Olha só. Isso não é invasão. Porque os pés dele estão sobre a linha. O pé direito, que foi o único que ele ficou com a ponta do pé no chão, né? A projeção do pé estava sobre a linha. Então não foi invasão. Outra vez bola para fora. Ponto no Cruzeiro. Empata o jogo 10 a 10. E aí só para complementar, para que o pessoal não tenha nenhuma dúvida, né? A referência são sempre os pés. O jogador pode estar do outro lado lá, com o pé para o alto, assim, ó. Que não tem problema. A gente já viu casos, inclusive, de jogadores ficarem praticamente de costas por chão com o pé para o alto. E não serem vazão. Bola de meio de novo com o Maurício Souza. Ponto no Tabaté 11 a 10. É exatamente ele quem vem para o saque agora, para o time do Tabaté. Vem, vem, vem. Lopes. Cachopa na saída para o Conte. Deu bloqueio. Cachopa, Conte. Ajeitou bem demais essa bola, Facundo Conte. A bola estava muito atrás. Ele colocou certinho no meio da quadra. Ponto no Cruzeiro. 11 a 11. De novo, ó. Tomando na caixinha, né? Maurício Souza quase chegou. Faltou um pouquinho. Se ele tivesse caminhado um pouquinho mais, né? Que ele já estava no chão, ele praticamente se arrastou. E aí perdeu um pouquinho de tempo. E aí por saque mais uma vez, Facundo Conte. Borges. Bruninho. Bola de meio com o Lucão. Toque na rede do Zaque. Ponto do time do Tabaté. 12 a 11. Falei aqui do café, né? A Paula Isabela dizendo que ela vai de água com açúcar. Porque o Cruzeiro está matando ela do coração. Boa, Paula. Obrigado. O Jonathan Rocha dizendo que tem gente no cafezinho. Ele está na cerveja gelada. Boa, Jonathan. Obrigado. Boa opção também essa daí. Ainda mais na sexta-feira de carnaval. O Marcelo Mendes vai desafiar. Vamos ver, ó. A bola dentro. Bola dentro. Sensacional o saque do Felipe Rocha. O Marcelo Mendes chegou a virar para a mesa ali, mas segurou. Viu também que a bola foi na linha. E esse aí não tem o que fazer. Na forquilha, né? Onde a Coruja dorme ali na quadra de vôlei, tá, Guilherme? Ele que tem 17 aces na Superliga, né? O quarto melhor sacador na temporada. Vem de novo o Rocha aqui. Uma no cravo, outra na ferradeira. Vem para o saque agora, Isaac. Vem o central do time do Cruzeiro. Joga lá no fundo. Recepção do Douglas. Bruninho, outra vez. Douglas Souza. Essa ele mandou para fora, mas teve toque no Alain, né? Ponto do time do Taubaté, 14 a 12. Atuação dos dois ponteiros do Taubaté, né? Douglas e Maurício. Estão chamando muita atenção. O Renan deve estar feliz da vida. Essa é o Douglas Souza jogou fora, ponto do time do Taubaté. Aliás, ponto do time do Cruzeiro, 14 a 13. Reclama com o saque ali do Douglas Souza. Weber. É para manter aquela nossa tradição, né? Elogiou, foi para o saque, errou. Exatamente. É para o saque agora o Alain. Bom saque para cima do Thales. Bruninho. Vem Maurício Borges. Deu defesa do Alain. Luquinha. Vem para atacar o Conte. Defesa do Douglas. Bruninho. Maurício Borges. Deu bloqueio do Otávio. Roque. Bruninho. Outra vez do Borges. Foi sensacional. De novo o Conte. Bruninho. Para de bem. Essa o Lucão põe no chão. Rally espetacular. Que defesaças do time do Cruzeiro. Essa põe no chão o Lucão. De novo é para você. Olha que espetacular. Agachada ali do Conte. E depois o Lucão colocou no chão. Aí não tinha jeito. Ficou um pouco discreto, né? São seis pontos somente para o Lucão no jogo inteiro. Dois pontos de bloqueio. Desculpa, Guidi. Dois pontos de bloqueio. Quatro pontos de ataque. Muito pouco. Por sinal, os centrais do Taubaté jogaram pontuando bem pouco hoje. Cachopa. Bola de meio. O Otávio pegou só a casquinha na bola. Voltou para ele. Cachopa. Lá na entrada para o Lopes. Lá no fundo. Pola boa. Ponto do Cruzeiro. 15 a 14. Isso que o Lucão é o cara que mais acerta ataques no Brasil, né? Inclusive, algumas temporadas já o Lucão, o cara tem o melhor aproveitamento de ataque. Essa temporada é 66%. E aí com o Bruninho, então, é aí que os números crescem. Eles têm entrosamento de anos. Que, inclusive, prevê que o Bruninho seja o padrinho do filho do Lucão. Para vocês verem o entrosamento, a amizade e a quantidade de temporadas que eles jogaram juntos. É para o Sáquio Lopes. Pancada para cima do Maurício Borges. Bruninho. Borges. Jogou longe o Maurício Borges. O cara de trás está dando bola fora. O Taubaté vai desafiar. Vamos ver se teve. Eita, com essa velocidade aí. É difícil, hein? De bola do Maurício Borges. Mas vou arriscar que teve um toquezinho ali. O Maurício, na hora, virou para o Weber e falou, pede. Na hora. Não tinha nem tocado no chão ainda. Ele foi com muita certeza, né? E pegou. Pegou na pontinha do dedinho ali. Do Cachopa. Na mão esquerda. Ou foi a mão direita do Otávio. Do Otávio. Mão direita do Otávio. Dedinho direito do Otávio. Perfeito. 16 a 14. 20 pontos para o Maurício Borges, hein? Pontuação de oposto. Mais, mais, mais. Tem Bruninho para o saque. Lopes de cheque. Maurício Borges. 21 pontos para ele no jogo. 17 a 14. E pancada do Bruninho no saque. Lopes cometendo mais uma vez aquele erro de querer botar a bola na mão. E aí a bola passa para o outro lado. Em vez de dar aquela amortecida e... Mesmo que seja um passe B, mas pelo menos está na sua quadra, né? Que tem o controle. Cachopa. Alain. Alain. Bem demais. Agora o Lopes fez o certo. E o Alain virou essa bola. Vai para o saque agora o central Otávio. Vales. Bruninho. Maurício Borges de novo. Está com a mão pesadíssima hoje. O camisa 5 está bateando. De novo é para você, ó. Virou mais um o Maurício. 22 pontos para ele no jogo. 18 a 15. E agora é o momento que o Cruzeiro tem que ter muita atenção. São as duas passagens principais de saque. Primeiro o Bruninho. Na anterior. E agora o Maurício Borges. O Cruzeiro passando por essas passagens. Aí já dá uma equilibrada maior. Que bola do Bruno, hein? De lado ali. Mostrando praticamente. Mas ele já tinha afentado o central adversário. E para o saque outra vez. Maurício Borges, essa ele joga na rede. Não, pode elogiar. Impressionante. Vamos guardar. Vamos guardar essa nossa tradição para a Olimpíada. Para a Liga das Nações. Vamos elogiar os russos muito. Os americanos. Vamos elogiar muito aqueles caras. Não é não? Porque, pô, não é possível. Alô, chefias. Cala a gente. É isso aí. É a Olimpíada. Bruninho. Bem demais. Fechando a porta ali. O Isaac para cima do Douglas. É ponto do Cruzeiro. 18 a 17. Olha como ele perdeu o tempo. É, tirou a mão ali o Alain. Mas ele perdeu o tempo. Ele deixou cair a bola. E aí tentou explorar a mão de fora. O Alain já está, já não tinha mais. O Alain já tinha descido do bloqueio. Vacilou ali o Douglas. Aí para o saque com a chupa. Tales. Bruninho. Na saída bem demais para Felipe Roque. 19 a 17. Vai para o saque. Maurício Souza. Lopes. Cachupa. Bem demais no toco. Não precisou da força agora o Felipe Roque. Foi no jeito na largadinha. Conseguiu bloquear aí a largada do Isaac. Marcou certinho o ponto do Tabaté. 20 a 17. Está aí a diferença entre 2,8 metros que tem o Isaac e 2,12 metros do Felipe Roque. Felipe Roque do chão conseguiu bloquear essa bola. Que ponto importante para o Tabaté. E foi o primeiro ponto de bloqueio da equipe paulista neste quarto set. Poucos bloqueios no quarto set. Um para cada lado. Os ataques sobressaindo bem. Vem de novo Maurício Souza. Saca em cima do Conte. Cachupa. Conte. Joga lá na forquilha. Ponto do Cruzeiro. Não deixa o Tabaté abrir muito. 20 a 18. 14 pontos para o Conte. Segundo um arro pontuador da equipe do Cruzeiro. 19 para o Alain. 14 para o Conte. Lopes vem em seguida com 10. E para o saque mais uma vez Facundo Conte. Joga na rede. Ponto do time. No Tabaté. Abra o saque mais uma vez Felipe Roque. Conte. Conte. Cachupa. Lá na entrada. Lopes. Amorteção. Bloqueio do Lucão. Não conseguiu pegar o Tales. Vira mais uma o Lopes. 21 a 19. Jogo tenso. Jogo pegado. Vale título. Vale taça. O Cruzeiro apenta campeão. Taubaté é bicampeão. Só os dois ganharam a Copa Brasil desde que ela voltou para o calendário do vôlei. É para o saque Isaac. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Toda a concentração do central cruzeirense. Pancada para cima do Maurício Borges. Bruninho. Douglas. Caixote nele. Toco do Otávio. Pontaço do central do Cruzeiro. 21 a 20. Encosta outra vez o Cabuloso. Vai parar o Weber, hein? Tem que parar para quebrar essa reação do Cruzeiro. Cruzeiro é Cruzeiro. Já está chegando. Essa bola do Bruno não foi muito boa. O Douglas não conseguiu nem jogar no bloqueio para pegar na cobertura. Sétimo ponto de bloqueio do Cruzeiro no jogo contra a 9 do Taubaté. Para o saque Isaac de novo. Outra vez pancada em cima do Maurício Borges. Bruninho. Para Felipe Roque. Toco nele. Otávio no nome do muro. 21 a 21. Sensacional a chegada do central. De novo, Otávio encaixotando Felipe Roque. Para o jogo, Weber. Tinha três pontos de vantagem na Uber. Encosta e empata o jogo do Cruzeiro. Você não queria a emoção, Vinci? Está aí, ó. Está aí o que você queria. O ataque não tem um sistema de cobertura, não pode falhar nesse momento. O sistema de cobertura tem que ter essa comunicação. O cara atacou perfeito com uma bola difícil. Sabendo que não vamos ter. É passe estourado. Mas tudo bem. Vamos no melhor saque de cada um. O melhor saque, bola separada, é Alan. Bola perfeita, Alan não está atacando. É com zona 3. Apenas abrir um pouquinho, é o cara. Vamos, vamos, vamos. Importante esse dado aí que o Weber falou, né? Que no passe A, que no passe perfeito, o Alan não está atacando. Mas sair um pouco, o passe B, passe C, então nem se fala. Ali é que o Alan está recebendo bola. Isso é uma leitura tática bem importante para esse momento do jogo. Outra vez, o momento bom de passagem do Isaac no saque. Já tinha acontecido isso. No terceiro set, agora também no quarto. Bancada para cima do Thales. Bruninho. Ok. Põe no chão essa bola, 22 a 21. Errou na marcação o Lopes agora. Olha como ele voa na marcação. E aí o Otávio não consegue chegar lá. Tanto é que o Otávio já desce reclamando. Ele cria aquele espaço, aquele buraco no bloqueio. E para o saque, Douglas Souza. Isola também o Douglas, 22 a 22. Jogo pegado, jogo tenso. Nessa reta, final de quarto sete em Saquarema. É a vez do Alan ir para o saque. Maior pontuador do Cruzeiro no jogo. Tem 19 pontos até agora. Bancada para cima do Maurício Borges. Bruninho, Lucão. Foi buscar bem demais o Otávio. Conte, Cachopa. Alan. Alan! Joga para fora, ponto do Taubaté. Será que vai desafiar o Marcelo Mendes? Não, a bola passou lisa. Foi fora realmente. Não vale a pena pedir o desafio. Que contra-ataque importante que perdeu o Alan agora, hein? 23 a 22, Lucão no saque. Boga na rede de novo. Tudo igual, 23 a 23. Dois erros de saque nessa hora, né? Um do Lucão e um do Douglas Souza. E agora, 23 a 23, Lopes no saque. Qual vai ser? Ele vai para o ponto. Vai aliviar. Não, tem tempo ainda do Weber. Guardou na manga para poder quebrar o ritmo do sacador do Cruzeiro. Pelo amor de Deus. É importante, vai entrar. Fingo vai entrar para bloquear aqui. Bola rápida, ele mete a mão para dentro, tá? Para ter cuidado ali, nessa situação. Lopes, fechamos bem a quadro, um passo para trás, a linha de passe. Nada de jogar bola do outro lado. Aqui, seguramos. Oito, seis metros, sete metros. E trabalhamos a bola. E trabalhamos a bola não para baixo. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando a você que tem mais Superliga, né? Aliás, tem Superliga. Tivemos já, agora há pouco, Flamengo e Osasco. Vitória do Osasco por 3 a 2 na Superliga Feminina. Amanhã tem mais Superliga Feminina, né? Tem Minas e Bauru. 9h30 da noite, domingo no mesmo horário. Na Superliga Masculina tem Guarulhos e Minas. Pois não, André? O Weber cantou, né? O Flaneninho e o Supingo entrou no lugar do Cachofa para a rede. Quando entrou a primeira, resolveu a parada no segundo set. Vem, Lopes. Que pancada do Lopes! Sensacional, Miguel Lopes. 24 a 23. O Cruzeiro tem o ponto do campeonato na mão pesadíssima do Cubano. 24 a 23 para o Cruzeiro. O Cruzeiro foi buscar uma desvantagem de 3 pontos. Lopes está na frente agora, tem a chance de fechar o campeonato. É isso mesmo? Pede tempo, mas o cara não esfria não. Vem mais quente do que nunca. O que foi isso? Vem o Cubano, Miguel Lopes na bola. Toda a concentração do Lopes. Pancada para cima do Douglas. Essa não volta mais. O Bruninho conseguiu buscar. Sensacional. Douglas. Luquinha. Para fechar o jogo. Lopes para o Alain. Isolal. Estava sem levantador. Estava sem levantador o Cruzeiro. Sorte, né? Que essa recepção foi por fora da antena. Que o Bruno conseguiu recuperar lá. E a gente vê na imagem que ela realmente não toca no bloqueio. Está vivo o Taubaté, hein? 24 a 24. O Bruninho salvou a bola que estava perdida. Cachopa de volta e forma o André Pessoa. Que jogo, amigo. A gente não esperava absolutamente nada diferente disso. Quando se pintou essa final, o Cruzeiro Taubaté. Luquinha. Cachopa. Alain. Alain. Essa ele virou. Ponto do Cruzeiro. 25 a 24. Cabuloso. De novo tem a chance de fechar o jogo e o campeonato. De novo é para você. O ponto do Alain. Para se redimir, né? E vamos ser justos aqui, né, Grilde? A gente fala muito pouco, às vezes. Porque chama muita atenção os jogadores atacantes. Aqueles que fazem os pontos, né? Que são a última impressão de cada ação. Mas o que os líberos estão jogando hoje, né? O Tales e o Luquinha. São dois dos melhores líberos do Brasil. A gente tem que fazer essa referência aos dois também. Como estão jogando no passe e na defesa. Outra vez ter o ponto do campeonato. O Otávio. Bancada para cima do Tales. Bruninho. Vem na pipe. Douglas. Põe no chão. O ponto do Taubaté. 25 a 25. 12 pontos para ele no jogo. Não desiste. O Bruninho vibra muito ali com o Bocotá bateando. Que jogo. Que jogo. Como é que dorme depois do jogo desses? E para o saque, Maurício Borges. Bancada no Maurício em cima do Lopes. Cachopa. Alain. Espor o bloqueio. Alain. Outra vez ponto do Cruzeiro. O maior pontuador do time Celeste. Está virando as bolas no momento final. Quanto mais forte o saque, melhor está sendo a recepção e os ataques dos dois times, né? Isso é alto nível. É um time querendo agredir o outro e o outro conseguindo neutralizar. Impressionante. Agora não tem muito mais tática no jogo, não. É cada um ali com a sua concentração no saque e as recepções tentando se virar. Maurício, Bruninho, Douglas. Outra vez põe no chão. Ponto do Taubaté, 26 a 26. É um cara da confiança do Bruno, hein? Ele está virando todas as bolas mais difíceis nesse momento do jogo. É a vez de Maurício Souza ir para o saque. Tudo empatado, tudo igual, 26 a 26. Conte, Cachopa, lá na entrada, para o Alain. O Alain vira mais uma. 27 a 26. O Alain no side-out perfeito e só perdeu aquele contra-ataque. Todas as outras bolas têm ido muito bem. Empatados como maiores pontuadores do jogo agora. Maurício Borges e Alain com 22 pontos. Vai para o ponto também, olha a menção dele. Vem para o saque Conte, podendo acabar o campeonato. Que pancada do Conte. Bruninho, com o Douglas, com o Douglas. Ponto do Taubaté. Desviou do bloquê do Isaac Conte, no Taubaté. 27 a 27. Que legal a atitude do Isaac, né? A galera virou para comemorar e falou, não. Pegou. Ela pegou e pegou demais. Isso aí, no desafio, não tem nem como, tem nem dúvida. Foi ilusão, né? Do time do Cruzeiro, achando que... E é melhor mesmo nesse momento. Já pegou, vamos concentrar, porque é importante a virada de bola. 27 a 27. Roque. Luquinha. Recepção não foi boa. Cachopa. Alain. Deu defesa lá atrás do Bruninho. Maurício Borges. Douglas. Espara o bloqueio. Douglas Souza, ponto do Taubaté. 28 a 27. Está na frente agora o time do Vale do Paraíba. E não vai para você. Olha só, Luiz. Não levou bola nenhuma o Douglas Souza a partir de um determinado momento do set. Salvando todos os match points e virando essa bola importantíssima no contra-ataque. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, vamos centralizar o passe. Bem centralizado, bem centralizado o passe. Vamos rodar, vamos rodar. Vamos rodar o primeiro bolo. Vamos aqui, galera. Vamos juntos, vamos juntos. Já estamos no sábado de carnaval. Eu avisei que esse jogo só ia terminar amanhã. Meia-noite e nove pelo horário de Brasília. Já entramos no sábado. Você está vendo aí a progressão de pontos. Como o Cruzeiro chegou e depois Taubaté retomou a dianteira do placar depois de uma troca de pontos. 28 a 27 é a vez do set point. Agora, Prataubaté nas mãos de Felipe Roque. Além do tempo, tem a galera enxugando a quadra. É para arrebentar com o sacador, né? Para arrebentar com a gente que está na expectativa do que vai acontecer com esse quarto e sete. 28 a 27. Toda a concentração do oposto do Felipe Roque. Bancada, defesa do Luquinha. Cachupa, Lopes, foi buscar o Maurício. Pruninho, para fechar. Dobla! Dobla, Souza, fecha o quarto sete. Tudo igual, 2 a 2. Vamos para o tiebreak, que era o que esse jogo merecia.